O impasse vivido pelos pescadores artesanais da região metropolitana de Florianópolis que pedem a revisão da linha de águas interiores, que nada mais é do que os mares completamente fechados, os lagos e os rios, bem como as águas no interior da linha de base do mar territorial, em razão da limitação do uso de barques de pequeno porte. Foi o centro da discussão da audiência pública realizada no plenarinho. A nova linha de águas interiores exige embarcações maiores, com convés e casário, e não permite a utilização de barcos menores, como as da pesca artesanal, a mais de 100 metros à costa. A presença da marinha é extremamente importante para que nós possamos buscar alternativas, para que essas famílias que dependem essencialmente da pesca artesanal possam continuar com a sua pesca, ao mesmo tempo continuando na defesa da vida deles, porque isso implica na geração de renda e, portanto, na qualidade de vida. Proponente da audiência pública, a Secretaria da Maricultura, Pesca, Agricultura e Iluminação Pública de Palhoça apresentou duas propostas no encontro. A inserção de linha de navegação para embarcações de pesca profissional artesanal de Imário Costeiro e o mantimento da licença de pesca, no caso de características de embarcações como arqueação bruta e potência de motorização. Hoje, para poder pescar em mar aberto, quem fiscaliza é a marinha, mas eles têm que se adaptar, o preço do investimento das embarcações é em torno de 50 mil reais, então está criando bastante problema, a situação está complicada para os pescadores. Sérgio Santos Dias Carneiro, capitão de Mar e Guerra, representou a marinha. Ele destacou sobre a segurança do tráfico aquaviário. O maior índice de acidente da pesca acontece justamente aqui, nessa região. Então, por isso que esses limites da navegação costeira variam de acordo com a região do país.